Neste sábado, um ciclone extra-tropical se forma em alto mar entre os estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro e provoca ventos fortes sobre a região sul do Brasil. Por isso, toda a faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pode ter rajadas de vento de até 100 km por hora. Já no interior dos estados, as rajadas de vento podem chegar a 60 km por hora. Ainda há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia por toda a faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas com menor intensidade. Já em áreas do norte do Paraná e sobre a região de Curitiba, chove apenas pela manhã. Depois, o sol aparece entre muitas nuvens e já não há expectativa de chuva. O sol também aparece entre nuvens sobre o interior dos estados da região sul do Brasil. A mínima prevista em Porto Alegre é de 17 graus e 18 graus em Florianópolis, máxima de 24 graus em Porto Alegre, 24 graus também em Curitiba e 25 graus em Florianópolis.